Ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, programa produzido aqui no Rio. O nosso tema hoje é saúde e vida. A ideia é propor a você um convite a que você reflita sobre seus comportamentos, pensamentos, emoções. O programa tem um enfoque na área da psicologia. E a ideia é poder te dizer o seguinte, você precisa de ajuda profissional nessa área. Então não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer agora. Comece uma caminhada de reflexão, de cuidado, de atenção sobre suas emoções, seus pensamentos. E se esse programa te ajuda nisso, que bom. Eu sou Márcia Costa e então hoje nós vamos conversar sobre uma pergunta. Uma pergunta que eu acredito que possa trazer muito esclarecimento para a gente. A ideia é a gente pensar sobre o que podemos aprender com os problemas da vida. Então somos três psicólogas. Com a gente, Carla Araújo, Lívia Dias. E eu estou aqui contigo também para a gente pensar nessa questão. Meninas, Carla, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Lívia, obrigada por ser também aqui. Muito obrigada. Pela oportunidade. Então, meninas, a ideia é hoje a gente pensar nessa pergunta. Aprender com os problemas, Carla, é possível? Ah, é possível, né? Assim, é um exercício. A gente tem que fazer um treinamento, mas a gente tem que tentar ver sempre ali as possibilidades, o lado positivo, para tentar tirar daquilo lições, né? Que os problemas se tornem lições e que a gente aprenda. A ideia é a gente estar podendo imaginar que o problema, Lívia, ele precisa ser visto sob perspectivas, sob olhares diferenciados. Porque à medida em que a gente olha para o problema e a gente fica atrás de quem é o culpado, o quanto isso é terrível para mim, quando a gente começa a olhar para aquela situação aversiva, difícil, complicada, realmente ela pode acabar sendo muito destrutiva. Mas então, é possível olhar para um problema, para uma situação difícil, complexa, de uma outra forma? Sim, com certeza. Todos nós podemos aprender muito com os problemas, até porque problemas são inevitáveis para a nossa existência e ao mesmo tempo que eles nos levam, talvez, até a uma condição de sofrimento, ao mesmo tempo a gente pode resgatar um aprendizado muito intenso, muito edificante e nos fazermos com que construímos uma força que talvez a gente não tivesse tanto conhecimento, assim. Que coisa, então quer dizer assim, quer dizer então que a gente pode transformar algo que poderia nos destruir em algo que pode nos fazer crescer, Carla? É por aí? É verdade, acho que a gente pode tentar ali, de acordo com o erro, com o problema, alguma situação, buscar o que tem daquilo ali que eu posso aprender, que eu posso acrescentar na minha vida, né? Eu acho que o primeiro de tudo é sempre estabelecer a gratidão. A gente tem que ser grato pelo que aconteceu, né? Aconteceu por algum motivo, algum motivo tem para aquilo ali ter acontecido. E assim, a gente pensar, e aí, com o que aconteceu, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar na minha vida, que eu posso aprender realmente com aquela situação vivenciada. Carla e Liv, eu tenho certeza que esse programinha vai ser muito legal. Eu convido você a ficar com a gente nesse diálogo, nessa reflexão, pensando essa pergunta hoje sobre o que podemos aprender com problemas, com dificuldades. Nossa, o que um problema pode trazer para mim? Só dor? Vamos repensar isso? Com a gente também, a querida Conceição Fonseca vai fazer aí para a gente um pão folhado recheado. Obrigada, Conceição, por acrescentar hoje no nosso espaço essa receitinha tão legal. Hoje também é dia da gente pensar conteúdos da Bíblia, da palavra. Tem uma carta que Paulo escreve aos cristãos que estavam em Roma. A carta, ela é destinada aos romanos, só que ela é para a gente também. Está lá na Bíblia e no capítulo 8 dessa carta tem preciosidade. Eu, se eu fosse você, bom, vou te fazer um convite. Dá um tempinho em Romanos 8. Para para ler uma versão assim, com uma linguagem bem tranquila, bem facilitadora. Para para ler esse texto de Romanos. Você vai ver só como você vai poder extrair dali pérolas. Como você vai ser acrescentado na sua vida com uma palavra que vai trazer direção para você. O texto que nós vamos orar agora tem duas perguntas. Eu acho muito legal a pergunta. Porque traz condições para a gente estar refletindo. Prepara a nossa cabeça para que possamos olhar as situações da vida de uma outra maneira. Paulo faz duas perguntas. O que diremos, pois, diante dessas coisas? O que você vai dizer diante do que está acontecendo ao seu redor? A Carla trouxe um convite muito legal. Ela disse assim, agradeça. Eu acho isso bacana. O que é que você vai dizer diante das coisas que estão... Você está vivendo, que estão diante de você. O que é que você vai dizer? Vai se desesperar? Vai retroceder? Vai abrir mão da oportunidade de crescer? O que você vai dizer agora? Qual vai ser a sua decisão diante do que você está vivendo? Desistir ou aprender? E aí, Paulo continua fazendo uma outra pergunta nesse versículo de Romanos 8, que a gente vai ler, que é o versículo 31. Ele diz assim, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, se, diante de tudo que você está vivendo agora, se você tem Deus, como a certeza daquele que vai te ajudar no caminho que você deve realmente seguir. Se você tem Deus, se você tem Deus e a presença dele te respalda, te guarda, te orienta, cuida de você, te aquece numa situação de total frieza externa. Se Ele é por você, no original, no hebraico, eu já disse isso para você, mas quero enfatizar. O Salmo 23, o primeiro versículo, o salmista diz assim, o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Nessa situação que você está vivendo, Deus não está longe, Ele é Emmanuel e a palavra Emmanuel é Deus comigo. Ele está com você, Ele está com você te inspirando, Ele está com você agora para te renovar, Ele está com você agora para te dar os meios e as condições que você precisa e diante de tudo isso está difícil. Desistir se Deus está contigo, desistir se Deus está contigo, fugir se Deus está contigo, parar se Deus está contigo, faz uma reflexão. Você pode orar com a gente agora? Pai, diante de tudo o que está acontecendo, diante de um desemprego, diante de respostas negativas, diante de uma situação difícil, complicada de saúde, diante de qualquer situação em que estamos, ou que essa pessoa possa estar vivendo, ou que todos nós estejamos vivendo, Pai, Tu és por nós. Deus, abre agora o entendimento do nosso coração a que possamos ver, por mais que as situações estejam difíceis, Tu está conosco, Tu és Emmanuel, Deus conosco. E essa situação difícil não é para sempre, ela tem prazo, ela vai acabar. E muito mais do que isso, vai trazer para a gente outra visão da vida. Pai, que agora esse coração que está apertado, que está dolorido, que está entristecido por essa dor, que esse coração possa se sentir acolhido na certeza de que Tu está, Tu estás aí, exatamente onde essa pessoa está. Que Tuas mãos estão envolvendo, que Teu amor cuidadoso está fazendo tudo aquilo que ela não pode fazer. Pai, ajude-nos agora a entender, que mesmo que a dor seja muito grande, muito grande, Tu faz aquilo que nós não podemos fazer. E que mesmo que essa hora de dor debilite a pessoa, que ela não consiga nem reagir, mas que o Teu amor agora possa acolhê-la de uma forma clara. Que ela perceba, Senhor, que no meio de toda essa tempestade, de toda essa dor, o Teu amor está envolvendo, abraçando, cuidando e que ela vai sair dessa situação difícil. Te agradeço, eu te agradeço pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, inclusive naquilo que nós não podemos nem ver. Mas sabemos e cremos que Tu estás conosco, em nome de Jesus. Amém. Sabe, me vem agora uma coisa muito interessante. Quando a gente está com muita dor, muita dor, muita dor, e aquela dor assim chega a ser física, sabe? Aquela dor que é emocional, mas chega a ser física. Dói no peito assim, a gente fica meio sem saber o que fazer. Fica como se estivesse no escuro, não sabe onde pisar, não sabe para onde olhar, não sabe o que falar, não sabe nem o que pensar. Então, se você agora não sabe exatamente o que fazer, porque está doendo muito, não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Deixa Deus fazer. Sente o amor dEle agora por você. O cuidado dEle agora por você. Deixa Ele tomar conta do que você não tem condições de tomar agora. Descansa nisso. A gente vai para o intervalo e volta já. Olá, meu nome é Conceição Fonseca. Hoje nós estamos aqui com a receita do delicioso pão folheado. O pão folheado nós fazemos em processo de etapas, tá? Nós sempre utilizamos o fermento biológico, o sal e o açúcar. E uma colher de sopa, duas colheres de sopa de farinha de trigo, tá bem? Então, nós vamos colocar aqui esse processo para que nós façamos o processo esponja. Olha, aqui eu já estou apresentando como é a reação disso aqui. Nós vamos, por opção, nós vamos colocar, que muitas das vezes as pessoas não têm no momento leite em casa, pode ser utilizado um copo com água, tá? Para a gente poder fazer a primeira etapa, que é a fermentação, que é chamada esponja, tá bem? Então, esse processo aqui, o sal, o açúcar e o fermento e a água ou o leite, será o processo do esponja. O esponja é para que o fermento reaja e possa desprender todos os seus gases. E na hora de nós fazermos o pão, ele realmente não vai dar aquele odor e nem, assim, ficar com a massa pesada. Ele vai dar uma leveza na massa, tá bem? Então, aqui eu vou acrescentar essa esponja, tá? Vou colocar aqui, mexendo. Nós vamos colocar aqui a farinha. Sempre a farinha aos poucos, tá bem? O segredo de uma boa receita é sempre fazendo passo a passo. Aqui, já está o processo da esponja. Então, vou colocar aproximadamente a farinha e vou mexendo. Esse pão é delicioso, tá? É uma massa no qual nós podemos fazer tantos sabores salgado quanto doce. Aqui nós vamos fazer a banana caramelada, a linguiça, o presunto com queijo. Colocamos azeitona, passas na banana caramelada. Então, a opção de sabores que vocês queiram colocar é o que tiver à mão. Então, isso é importante que nós não vamos deixar de fazer o nosso pão folheado, que é delicioso. Para a nossa tarde de lanche, né? Que é mais, quando chegar uma boa visita, nós temos sempre bons amigos, né? Aí, eu coloco aqui e vou acrescentar os ovos, tá bem? Vamos mexendo. Essa massa é muito boa, boa de trabalhar. Olha, nós estamos aqui fazendo com que os ovos dissolvam aqui dentro da massa. E como nós fizemos o primeiro processo da fermentação, então, essa massa, a tendência dela, cada vez, ela tem um bom rendimento. Então, quando vocês fizerem essa massa, vocês vão sentir a diferença de tudo que a gente já viu por aí. E outra coisa, vocês, toda vez que vai fazer todas as suas receitas, coloque tudo a posto, assim, ó, para que nada possa dar errado, tá? Que você, olhando o que tem aqui, realmente vocês não vão esquecer de nada. Tá bem? Eu vou aqui afastar um pouquinho, para poder jogar essa massa na bancada. Porque a gente tem que dar uma rasgada. No curso de panificação que eu dou, eu ensino isso. Quanto mais nós rasgarmos a nossa massa, mais leve ela vai ficar. E nós vamos conseguir, realmente, fazer esse processo. Vocês desculpem só um instantinho, que a nossa massa está aqui. Nós vamos fazer, aos poucos, tá? Fazemos assim, ó, essa covinha no meio da farinha de trigo, para que nós possamos, é, é, colocar essa massa aqui. Vou botar só um pouco, vou fazendo aos poucos, para poder vocês verem melhor como é que nós, é o processo dela. Tá bem? Ó, isso chama rasgar a massa. Desde o momento que vocês estão rasgando a sua massa, vai ser um pão totalmente leve. Uma massa folheada leve, ela tem o seu valor, né? Então, aqui, ó, depois que a gente rasga bem essa massa, nós vamos juntar ela, tá? Ó, até ela desprender da mão, e nós vamos utilizar o rolo para que nós possamos colocar a manteiga para folhear. Então, aqui, ó. Olha, tem que ser feito isso mesmo, tá bem? Porque todo mundo que faz panificação sabe que é desse jeito. A gente pensa, né, ah, meu Deus, não deu certo. Todas as vezes, todas as vezes, façam tudo por etapa. Para que tudo saia bem. Aqui, eu vou estender a massa, tá? Ó, tá vendo a bancada como é que tá? Rasguei, ó. Então, a gente deixa a nossa bancada limpa com a própria massa. E agora, eu vou pegar o rolo e vou estender e vou colocar a nossa manteiga. Ó, sempre façam isso para estender a massa, tá? Desse lado. Desse lado. Desse aqui. E nós vamos botar a nossa manteiga agora. Porque quando nós colocamos a manteiga, realmente, vocês vão ver como ela vai render. Aqui é a nossa manteiga, tá? É uma manteiga própria para isso. E aqui você coloca aqui, ó. Sempre na metade da nossa massa. Nós vamos cobrir ela e vamos dobrar para que nós possamos fazer o nosso pão. Essa é uma massa que vocês conseguem desenvolver ela pensando que realmente não vai dar. Ai, acho que não vou conseguir, que não tá dando certo. É assim mesmo, é esse processo, ó. Tá vendo? Agora aqui, como eu tô fazendo só uma metade para que vocês possam ver, nós vamos começar o nosso processo. Ó. Ela começa a crescer, tá? E agora eu vou botar um restante para que nós possamos dar outra dobrada. Na outra metade. Tá aqui. Então, vamos fazer outra dobragem para que possa desenvolver a massa. Veja bem o processo dela. Olha como é que ela vai esticando. Sabe que em casa a gente com mais tempo, a gente faz com mais velocidade, vai com mais carinho, tá gente? Mas olha bem, aqui já deu para vocês verem que há condição de vocês verem o processo da massa. Ela tá sendo o quê? O rendimento dela tá maior. E quando vocês forem assar, vocês vão ver que essa receita que eu tô dando para vocês, o rendimento dela dá para uns seis a oito pães. E aqui eu só tô botando uma metade porque a bancada está sendo limitada. Mas vocês vejam bem como cresceu o rendimento da massa. Então agora, tá? Eu vou colocar o recheio. Eu vou usar isso aqui. Olha bem aqui, ó. Vocês estão vendo? Como é que ela tá? Folhada. Isso é uma massa deliciosa, rendosa. Na qual dá para que vocês vejam o rendimento dela. Aqui eu vou fazer um doce, uma banana caramelada. E aqui, vamos fazer de linguiça. Com cebola. Aqui. E logo a seguir, vamos dar o talho. Tá? No qual vocês vão conseguir fazer o design no pão. Tudo tem que ter uma beleza, né? Na nossa mesa. E aqui, olha, nós vamos dar essa dobradura. Aqui. Aqui. Esse pão é um pão na qual agora, nas férias, né? As crianças vão gostar muito e vão se deliciar. E você vai ganhar muitos beijinhos com com o seu filho. Ele não vai mais querer ir para a rua brincar. Vai querer, mãe, faz esse pão. E realmente, quem come gosta. Tá? E tá aqui o nosso pão do lanche da tarde. Vocês façam o possível de passar uma gema. Tá? E tenha uma boa tarde. um bom dia, uma boa tarde. Um excelente, um excelente dia. Tá? É... Aqui tem a banana caramelada. Tá? Então, nós vamos agora passar a receita para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Você sabe que é o tempo limitado, mas eu sempre faço tudo com amor. Então, vamos aos ingredientes. 100 gramas de fermento biológico, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal, quatro ovos, um quilo de farinha de trigo, 300 gramas de manteiga para folhar, um copo d'água ou um copo de leite, no qual nós vamos fazer a nossa esponja. Tá? O recheio é a gosto. O que vocês tiverem em casa, frango, presunto com queijo, o que vocês tiverem em casa, requeijão. Então, há condições de você fazer um lanche lindo, maravilhoso, nessas férias que estão chegando aí, das crianças. E para suas visitas também. Um grande beijo. No tema saúde e vida do Espaço Feminino de hoje, a perguntinha que é a nossa pauta é sobre o que podemos aprender com os problemas da vida. Somos três psicólogas aqui hoje com você. Eu, Carla Araújo e Lívia Dias para conversarmos com você. Um diálogo bem bacana sobre essa questão. Agora, Lívia, nós estávamos conversando no primeiro bloco que um problema pode se transformar numa grande solução. Mas a questão que muitas vezes, diante da dor que o problema causa, nós ficamos assim com um pouco, uma certa dificuldade de ter tanta clareza a respeito do quanto o problema pode ser útil. Agora, como é que a gente começa, então, a olhar para o problema como solução? Já que, no primeiro momento, ele é tão dolorido. Acredito que, o primeiro ponto, a aceitação. A gente tem duas escolhas. A primeira, ou se colocar num ponto de vitimização autodestrutiva e improdutivo, né, gerando ainda mais a intensificação do nosso sofrimento ou aceitando que aquilo ali é algo inevitável, mas que é superável. Que temos uma força que podemos movimentar para buscar a clareza das soluções. Enquanto o nosso foco está só no problema, fica muito difícil a gente conseguir olhar para a solução. A partir do momento que eu aceito aquilo e trabalho dentro de mim formas de superar de encontrar caminhos, com certeza, fica muito mais fácil. Agora, tem sempre aquela mentalidade, muitas vezes, que é aquela mentalidade que não consegue enxergar o problema. E aí, faz de conta que ele não existe e fica o tempo todo naquela de minimizar o problema. Né, Carla? Assim, não, não é tão assim grande. Me parece, às vezes, um mecanismo de fuga, de fuga da realidade. Isso também é problemático. Sim, por isso que eu vejo essa questão de como é importante a gente se autoconhecer. A questão do autoconhecimento, analisar, de fato, os problemas ou as situações. Se aquilo ali condiz com a minha realidade, se não condiz, se eu recebo uma crítica. Você avaliar realmente se aquela crítica é uma crítica produtiva, se é uma crítica que é uma verdade. mas para que isso aconteça, a gente precisa se conhecer muito bem. Precisa se analisar, precisa refletir de acordo com o que acontece na nossa vida. É interessante que tem muitas pessoas que chegam ao consultório e falam assim, mas o meu problema tem solução? O meu problema vai acabar? Tem fim? Porque as pessoas ficam naquela expectativa de que aquilo ali não vai terminar, que aquilo vai ser eterno. Eu falo, não, calma. Para todo problema, a gente tem uma solução. mas é o que a Lívia falou, a gente não pode ficar preso ao problema, ele ir remoendo, remoendo. Aquilo ali só traz dor, só traz sofrimento. Então, a gente tem que realmente partir para outra fase que é a da solução. E não é fingir, com essa postura, a gente não está fingindo que ele não existe, que o problema não existe, ele existe. Sim. O constatar dessa realidade e mensurá-la de uma forma adequada é essa grande questão que entra na aceitação, né? É a mensuração do que é adequado, do que é correto. Não é nem supervalorizar e nem trazer um olhar minimizado sobre o que tem a sua referência clara por aí. Sim. A aceitação não quer dizer que eu estou me subestimando àquilo. A aceitação é me colocar pronto a vivenciar as soluções possíveis e enxergar as novas possibilidades e o aprendizado. Não existe problema, não existe nada que a gente não possa ganhar. Toda perda tem um ganho, por mais que naquele momento a gente não consiga ver muito bem. O que eu estou ganhando com esse sofrimento? Não estou ganhando nada. Mas a partir do momento que você começa a avaliar e percebe que você superou aquilo, porque vamos superar com certeza, a gente vê o quanto que a gente aprendeu, o quanto que a gente amadureceu, o quanto que a gente se fortaleceu. Eu acho que isso é maravilhoso. Assim, gente, digamos, uma das dores que comumente, vamos partir para alguns exemplos, comumente a gente percebe, tanto na clínica, é a dor do luto. E que muitas vezes ela é colocada por uma sociedade que quer resultados imediatos, que quer realmente um ritmo que é o ritmo imprimido por eles mesmos, que tem que ser tudo muito rápido, é dito a essa pessoa, não, supera isso, vamos, 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 supera isso. E cada um tem um ritmo, o seu tempo adequado para viver aquilo ali. É bem legal essa proposta que você traz, Carla, desse autoconhecimento, dessa coisa de eu me conheço, então eu sei qual aqui é o meu ritmo. E se está ultrapassando esse tempo, é hora de eu começar a entender isso melhor. luto é um pouco assim, Carla? É, o luto eu também vejo dessa forma, né? Às vezes a gente tem ali as possibilidades, as soluções, mas às vezes a gente não consegue enxergar, né? Era aquilo que a gente estava falando, por isso que às vezes é realmente, puxando sardinha para o nosso lado, é importante uma ajuda terapêutica, porque a gente acaba fornecendo ferramentas que vão te auxiliar naquele processo de como superar uma determinada situação, de como vivenciar um momento e de acordo com o seu tempo, né? É isso que a gente tanto foca aqui, né? A gente tem, cada um tem a sua individualidade, tem o seu tempo, então a gente tem que respeitar realmente esses limites. E Lívia, entendendo também que o luto não é só a perda de uma pessoa, pode ser, por exemplo, o encerramento de um ciclo, né? Ou, vamos dizer assim, digamos, o momento de aposentadoria, o término de uma etapa, ali também existe um luto, né? A fase, por exemplo, da infância para a adolescência, os pais idealizados, enfim, filhos que saem de casa porque se casaram. Então, não precisa ser apenas recorrente aí a morte, digamos assim, né? Tudo que gera esse fechamento de ciclo, que é entendido muitas vezes como uma ruptura, ele também está trazendo o significado de um novo ciclo que também está se abrindo, uma nova possibilidade que está se abrindo. É interessante esse ponto que você colocou em relação dos filhos saírem de casa, porque os pais acabam relatando muito isso no consultório. Nossa, parece que abriu um vazio dentro de mim, eu não sei mais o que eu tenho que fazer, eu não sei mais o que eu posso fazer e aí a pessoa começa a perceber que ela tem a sua individualidade, é que ela não era constituída pelos filhos, mas sim foi um processo da etapa naquela vida deles, mas que trouxeram muitos ensinamentos e que agora ele pode usufruir de outras formas, né? de viver outras possibilidades, outros sentidos de vida. É buscar uma ressignificação. Isso, exatamente. A ressignificação é fundamental, porque muitas vezes a gente entra numa rota de que a nossa vida se concentra apenas naquele aspecto, não é? Eu deixo de ser a pessoa para ser a minha profissão, aquilo que eu faço, e eu deixo de ser a pessoa, aquele ser, para ser aquilo que eu estou realmente vivenciando ou produzindo. então é legal a gente poder ter essa abertura de visão, essa consciência ampliada para aí em algum momento estar interagindo com a vida e vendo essas etapas que se fecham, esses ciclos que terminam, como possibilidade também de outros que se abrem. Com certeza. Por aí então a forma correta de enxergar o problema? É, eu vejo que é uma forma correta, uma forma bem bacana, né? A gente realmente pensar que a vida não termina ali, né? A gente pode buscar outros objetivos, tem gente que está ali numa situação de depressão e vai ajudar outras pessoas, acaba ali alimentando uma ferramenta realmente de ser canal de bênção, né? E percebe que pode ser muito mais, que pode estar ajudando outras pessoas, sei lá, pode fazer um artesanato, então acaba buscando outras ferramentas, outros mecanismos que auxiliam nesse processo de ressignificação. Legal é que a gente descobre potenciais, né? Cada um de nós tem potências que muitas vezes ficam ali camufladas, né? Sem aquele olhar consciente imediato. E nessa hora é uma hora de descobertas também, não é não, Lili? Sim, porque a gente fica às vezes tão focado no outro e que não acabamos percebendo o quanto que nós temos dentro de nós potenciais, como você colocou, Márcia, que são, que vão dar um novo sentido para aquela nossa existência. e a gente descobre realmente potenciais que eu nunca diria que poderia ter, que existiria dentro de mim. E aí, a partir do momento que abre esse ciclo, eu me vejo com uma força engrandecedora, uma luz interna muito positiva, muito bacana. Uma vontade de sair daquele lugar de inércia, né? De começar uma nova história. Legal, legal. De começar uma nova história. Agora, é muito importante a gente perceber, então, numa busca diante desse momento difícil, fazer uso desse momento difícil como uma forma, uma ferramenta, uma ferramenta de autoconhecimento. Digamos, o que é que eu sei fazer? O que é que eu sou capaz de fazer? E, de repente, esse problema, Carla, pode ser uma ferramenta que dê indícios a essa pessoa, indique a essa pessoa do quanto que ela é resistente à frustração, do quanto que ela pode exercer a paciência, do quanto que ela tem potencial para perdoar. Eu quero convidar você a perceber o problema como uma grande ferramenta para você ver um potencial enorme, descobrir aí um potencial enorme de perdoar rapidamente, de ressignificar movimentos, histórias, de saber que aquele que você estava olhando como inimigo de repente pode estar sendo até um esmeril para você lapidar algumas coisinhas. Desculpa o derro, mas pode estar sendo alguém desse tipo. É por aí, Carla. Eu vejo que é bem legal esse pensamento que você trouxe. Realmente é por aí. A gente tentar buscar essa coisa mesmo do positivo. O que tem de positivo em cada situação? Por mais que seja alguém ali que, peraí, mas a pessoa me disse essa situação? E você se questionar realmente, mas o que eu posso aprender com isso? O que isso me trouxe de positivo? Eu agi dessa forma? Por que eu agi dessa forma? Eu acho que é a partir daí que a gente pode trazer para dentro da gente esse maior leque de possibilidades, de aprendizado, de lições e é aí que a gente cresce. Sabe, é que existe algo que eu queria também pensar com vocês, com você de casa, uma coisa muito interessante a respeito de aprender com o problema. Muitas vezes, nós, diante de uma situação difícil, a gente pega e acha que 100% do problema é culpa do outro. e eu queria te fazer um convite que é um desafio mesmo, é desafiador, a que você não se coloque dessa maneira, nessa situação, entendendo que existe uma parte nossa também. quando eu vejo que 50% é meu, 50% é do outro, eu não sobrecarrego ninguém querendo me eximir, querendo me deixar isenta, eu me implico, mas me implico principalmente para crescer. Porque muitas vezes quando a gente chega e diz assim, não, a culpa é toda da Lívia, a culpa é toda da Carla, a culpa é toda da Márcia. Em que momento eu posso também visitar esse lugar que eu preciso visitar em mim, que eu ali não agi com maturidade, que eu realmente preciso melhorar? eu acredito que é desafiador esse olhar, mas eu acredito ser também importante nesse aprendizado, Lívia. É importante descobrir também que nós podemos dar interpretações a eventos de maneira enganosa, podemos modificar certos padrões de olhar diante daquilo que aconteceu. Ótimo. Então nem sempre aquele inimigo é tão inimigo assim, às vezes aquela postura daquele outro me fez construir algo também engrandecedor dentro de mim. E nem sempre aquela pessoa ela está também retirando algo de mim, me fazendo algo me machucando ou me ferindo, mas ele também está me transformando numa pessoa melhor e olhando aquela pessoa também com um olhar também de empatia, que empatia é muito importante também nesse processo. É importante a gente falar também que quando a gente tem esse movimento de culpabilizar o outro, a gente acaba fazendo o quê? Se afastando, né? A gente se afasta do que acontece no trabalho, se afasta de uma pessoa, se afasta de uma determinada situação e quando você vê, você busca outras amizades, outros relacionamentos e você acaba vendo que o problema continua. só vai aumentando, só vai ficando cada vez e você leva com você aquilo. Eu estava conversando com uma pessoa hoje pela manhã, eu estava dizendo assim com essa pessoa, sabe quando a gente leva dá 50% para o outro e fica com 50%, a gente tem possibilidades infinitas de crescer. Muito bacana isso. Então, digamos, no exemplo que eu estava colocando para a pessoa, você autorizou nesse relacionamento aquele comportamento X. Autorizando aquele comportamento X que era um comportamento que não era adequado, você quis autorizar aquele comportamento inadequado por quê? Porque talvez você quisesse abrir mão do seu direito, você quisesse ficar num lugar de conforto, não quisesse reagir naquele momento daquela situação. Perceba como você também ali teve 50% daquela situação, daquele comportamento, endossando aquele comportamento que era inadequado. Quando eu acordo para isso, puxa, eu endossei esse comportamento, eu também autorizei, eu deixei esse comportamento inadequado se sustentar. Quando eu podia, de repente, ter alguma outra posição diante desse comportamento inadequado. Quando eu olho para isso, eu digo assim, caramba, agora quando eu for viver outros relacionamentos, eu vou me atentar a quê? Estou endossando um comportamento inadequado ou estou colaborando para que esse comportamento inadequado seja visitado, seja olhado, seja refletido? Entende? E nesse momento, a gente cresce. Faz sentido para vocês? Faz. Nós somamos, nós fazemos parte de um processo, de um processo, nunca nos excluímos de qualquer processo que vivenciamos, seja no trabalho, seja em uma relação amorosa. Temos que ter esse olhar como você está mesmo colocando, Márcia, o olhar de que fazemos parte desse processo e às vezes, muitas vezes, nos permitimos também situações que acabam gerando problematizações a nós mesmos. Nós temos muitos recursos interiores, temos recursos que precisamos extrair e passar a enxergar também. Sabe, quando a gente tem que dizer não, Carla, e a gente procrastina esse não, na realidade, nós estamos ali endossando um comportamento que é inadequado, ou para uma criança, ou para qualquer um que esteja conosco, quando eu o tempo todo digo sim também. É, a gente tem que se valorizar e aprender realmente que tem momentos que a gente tem que dizer não, que realmente tem situações que isso é importante, esse não. Eu estou me valorizando, eu estou falando, não, peraí, para essa situação não vai ser possível, não existe essa possibilidade. E não deixar que as coisas aconteçam de acordo com o que a vida vai levando, não deixar essa coisa acontecer. Sabe, gente, a ideia aqui é a gente pensar assim com você, de que você fez o melhor que você pôde até agora. Então, se você está diante de uma situação difícil e problemática, procure ajuda. E se hoje é dia de começar esse processo de autoconhecimento, faça isso. Agora, detalhe, ninguém aqui está colocando o dedo em rixo, não. Essa situação complicada, ela tem prazo de validade, ela vai passar e ela vai produzir assim um crescimento muito legal em todas as áreas. tem uma dica aí pra você dar uma olhada. Não vá ao mercado com fome. Ir ao supermercado com fome não é uma boa ideia. Diz um estudo feito nos Estados Unidos. Quando se vai às compras com fome, você acaba colocando no carrinho itens com alto teor de gordura e, consequentemente, acaba comprando menos opções saudáveis. Para não cair na tentação, coma uma fruta ou faça um lanchinho antes de ir. Evite fazer suas compras no meio da tarde, quando a fome surge com força. E, por fim, anote a lista de produtos que deseja adquirir no supermercado. Essa é uma dica do espaço feminino. Nós vamos a um intervalozinho. Voltamos já, já. Último bloco do nosso programinha. Eu quero deixar com você uma agenda de saúde. Entre os dias 25 e 30 de julho, o Grupo São Cristóvão Saúde promove a campanha de prevenção contra a obesidade infantil. Serão realizadas orientações aos pais e medição de peso, altura, índice de massa corpórea, glicemia e colesterol das crianças. Ainda haverá uma degustação saudável para os pequenos com gelatina e fruta. Além dessas ações, também serão distribuídos folders explicando o que é a obesidade infantil, seus riscos, como combatê-la, dicas e metas para uma alimentação balanceada, incluindo receitas saudáveis e de fácil preparo. A campanha de prevenção contra a obesidade infantil acontece no Centro Ambulatorial Américo Ventura, na Unidade 2, que fica na Avenida Paz de Barros, número 635, na Moca, no Estado de São Paulo. Queria agradecer à querida Conceição Fonseca pela participação hoje no nosso programa e às meninas sensacionais Carla Araújo, Lívia Dias, obrigada. Muito obrigada. Bom demais ter a companhia de vocês. Ótimo. Olha, o contato das nossas convidadas sempre aparece, por exemplo, o meu aparece aqui e o das meninas também durante a entrevista, durante o nosso diálogo aqui no Espaço Feminino. Então, procure ajuda se você precisa. Bom, temos o nosso versículo especial para quem está hoje fazendo aniversário. Felicidades para você. O que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por você, quem será contra você? Romanos capítulo 8, versículo 31. Felicidades. Gente, muito bom ter a companhia de vocês aqui, viu? Valeu mesmo. Ótimo. Muito bom. Eu espero que a agenda de vocês dando, vocês possam estar outras vezes com a gente. Com certeza. Estarei. Olha, beijo no coração, obrigada pela companhia e a ideia é essa, é continuar pensando esses assuntos e promovendo aí o acolhimento que você precisa. Beijo no coração. Paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.